Edio Guilherme foi morto no dia 7 de março de 2019 na sua propriedade na comunidade do Bugre, interior do município de Chopinzinho. A polícia civil passou a investigar o caso e concluiu que não se tratava de um crime de latrocínio como era lá no início dos trabalhos investigativos, e sim um homicídio. Foi um delito em que a vítima foi alvejada com um disparo de arma de fogo, enquanto ela tirava leite no galpão da propriedade junto com a sua esposa, que na ocasião foi amarrada, amordaçada, e eles saíram, os três indivíduos mascarados com bala clava e armas de fogo, saíram na caminhonete silverada da vítima, que essa caminhonete foi encontrada no dia seguinte no município de Coronel Domingos Soares, totalmente carbonizada. Quando assumi a unidade da delegacia de polícia de Chopinzinho, nós conseguimos debruçar sobre os elementos de informação que até então constavam no inquérito, e foi possível compreender a motivação do crime, foi possível fazer o juízo indiciário de que trata-se, na verdade, de um homicídio qualificado. Foi uma morte planejada. E o que teria motivado o crime? São desavenças em questões relacionadas a mais patrimoniais. Como é uma propriedade rural, teve casos ali, por exemplo, de um animal, de um dos indivíduos ter comido pasto do vizinho, e brigas por bebida, às vezes desavenças pessoais que existiam ali. E a forma que foi encontrada ali para solucionar isso, infelizmente, acabou dando em sejo a morte do Edio Guilherme Albrecht. Durante a quinta-feira, 28 de setembro de 2023, a polícia realizou a prisão de dois homens no município de Chopinzinho. Um terceiro envolvido já estava preso. Foi representado por diversas medidas cautelares no curso do inquérito policial. Nós contamos com o apoio do Núcleo de Inteligência aqui da Delegacia de Pato Branco, que se debruçou sobre todos os elementos de informação e foi possível apresentar elementos suficientes de autoria delitiva, comprovando em faixa de três indivíduos. Um deles está preso já pela equipe nossa de Chopinzinho ali, em outro homicídio que teve dentro da comarca também, no interior do município. E agora ele será indiciado também por homicídio qualificado, esse último caso. O outro indivíduo também será indiciado por homicídio qualificado, então logo concluímos o inquérito policial e o mandante também. A equipe policial também apreendeu celulares, munições, armas de fogo, entre outros objetos. O delegado Eder fala da complexidade que foi investigar esse caso. O primeiro ponto é que já era um caso de 2019, né? Então eu entrei na delegacia em 2021. Então já se passaram dois anos, mas ainda assim nós conseguimos, já tinha uma investigação inicial. A partir dela, a dificuldade é de, às vezes a pessoa muda alguns dados que é necessário para a investigação. Mas com esse trabalho complexo ali, com o apoio que nós tivemos do núcleo de inteligência, foi possível a gente reunir elementos que corroboraram com os que já existiam e podemos compreender a motivação desse crime e fazer o juiz iniciário final de condenação desses indivíduos. O inquérito será concluído nos próximos dias. Só juntar os laudes que ainda restam, encaminhamos as armas e munições que foram apreendidas ontem. Inclusive esse mandante foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Então logo esses laudes cheguem à Polícia Judiciária, será encaminhado o inquérito concluído e com o juiz iniciar em faixa de todos os envolvidos.